Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu me chamo Gislaine e eu vou estar compartilhando algumas coisas que acontecem no meu dia a dia com vocês. Já vou começar a preparar o meu almoço, vou colocar aqui um feijãozinho pra cozinhar e eu espero que vocês gostem desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aí no canal. Gente, olha esse mini processador, é maravilhoso, eu paguei baratinho nele, foi acho que uns 30 e ele é super bom, na verdade na chupi tem até mais barato e ele é super bom pra você triturar alho, cebola, enfim, você puxa aqui com a cordinha, ó, que ele vai triturando. É super bom, principalmente quando aquela cebola é muito ardida, você não sofre tanto, sabe? Ó, tá vendo? Eu piquei uns pedacinhos menores, né, obviamente, pra ele não acabar não estragando o negócio, mas eu não preciso picar pequenininho, porque agora ele vai fazer este serviço, então deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, como que fica? Ainda pode dar uma chacoalhadinha ainda e fazer mais um pouco ainda. Olha lá, ó, como que ele fica? Fica bem trituradinho e essa cebola, por sinal, tá bem ardida, mas eu não estou sofrendo com isso. Um chazinho que meu marido fez, porque ele tá meio ruimzinho. Música 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 Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui. Não sei se vai dar pra ver, mas não para de chover. Curitiba tá, ó, até minhas gramas ali, ó, tô morrendo. O cachorro fez o maior bagunça ali. Música 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 Ó, já coloquei aqui, ó, já coloquei aqui os tapetes pra dar uma lavada. Música 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 Enquanto eu arrumo, olha quem que tá aqui, o Joey, a Pérola, dá oi, Joey, dá oi Joey, não seja assim, Joey, a Pérola, ali tá as caixinhas, eles adoram umas caixinhas, vem assim, essa daqui então, né Pérola, olha aqui Pérola, não seja antipática, Joey, tá? E agora nós estamos aqui na sala, aqui na sala é essa bagunça de feio, vamos dizer assim, mas é mais uma manutenção mesmo, vou dar uma limpadinha aqui, porque a caixinha, a caixinha vai vir em outro período, então aqui ó, tem muito sapato aqui na sala, a gente deixa o sapato aqui na sala, e a maioria, e a maioria é meu, mas tem. E aí 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 Entre primeiro a minha carne e depois o meu marido. Ele gosta de um jeito diferente do meu. Ele gosta de mais crua. Eu já curto mais ela mais frita, né? Vamos dizer assim, corizinho. Pérola. Ai, gente, eu não sei vocês. Meu Deus do céu. A cozinha foi a primeira a começar a limpar e provavelmente vai ser a última. Ó, já tem panela aqui, já vou fritar a carne, terminar de arrumar, já gerou louça aqui de novo, já vai ter que lavar a louça. Vamos almoçar, vai ter a louça do almoço e assim vai, né? Meu Deus, o serviço do banco de casa nunca para. Ó, a carne tá filmando aqui. Gente, eu tô toda descabelada aqui, ó. Esse descabelinho aqui, ó, é um caso de amor e ódio, né? Amor porque tá crescendo, mas ódio porque fica tudo tudo espanado, né? E pensando aqui, nossa, gente, acontece com vocês isso também. A cozinha é o primeiro lugar que eu começo a limpar e o último a terminar. Que nem, ó, já lavei louça, já guardei louça. Tô fazendo almoço, não almoçamos ainda, já tá tendo mais louça. Depois do almoço vai ter louça, porque a gente vai almoçar. E no fim das contas, o primeiro que eu comecei e o último que eu terminei. Porque os outros os outros cômodos já estão todos limpos, graças a Deus. Então é isso. Deixa eu ver a carne lá do meu marido, né? Porque senão vai estragar. Oi, gente! Deixa eu vir aqui, né? Me explicar. Ontem eu comecei a gravar o vídeo pra vocês, gravei a minha rotina do almoço ali, né? Dei uma geral aqui na casa também. Aí depois do almoço a louça ficou, né? E eu fui trabalhar. E daí eu voltei no final da tarde e fui no supermercado. Eu até ia voltar a gravar pra vocês, gente, mas eu comecei a ficar ruim, sabe? Eu tô até meio ruim, assim, não sei se é gripe, não sei se é uma rinite. Ontem eu fui espirrando o dia inteiro. Tô até meio fã, não sei se vocês perceberam pela voz. E... Aí tá meio ruimzinho, sabe? Já tô meio anti-alérgico, tô tomando também uns remedinhos aí pra não piorar e sair isso aí. Porque domingo, gente, eu tenho uma coisa, uma novidade, meu Deus do céu. Eu tô até com medo, assim, sabe? De não conseguir. Mas vamos ver se tudo vai dar certo. Eu vou filmar pra vocês. Eu espero que consiga, né? E eu vou estar trazendo aqui pro canal também, tá? Eu vou estar editando esse vídeo aqui agora e vou estar postando pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Eu fiz de coração. Se você puder, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, que isso ajuda muito a gente. Muito mesmo. E... Olha, eu admiro quem faz vídeo pro YouTube. Porque eu falo, assim, por mim, eu tô tendo uma dificuldade muito grande, sabe? É você saber o que você fala, é você mostrar a tua rotina, é você ser você mesma, sabe? Independente do que os outros possam pensar e você realmente ser você, né? Não adianta você fingir uma coisa que você não é. E... Além da edição, de tudo isso, também que é bem difícil. Pra mim, né? Falando, pra mim é difícil, assim, porque tudo muito novo, então... Mas eu creio que se Deus quiser vai dar tudo certo, a gente vai conseguir. E um dia a gente vai olhar lá pra trás e vai falar, ainda bem que eu não desisti, valeu a pena. E é isso, tá? Eu vou estar fazendo outros vídeos pra vocês. Se vocês gostaram de vídeos desse jeito, de faxina, de organização, eu vou estar trazendo pra vocês vídeos de comprinha da Shopee também, que dá pra chegar um vídeo bem legal. E deixa aqui nos comentários o que você gosta, o que você quer, que com certeza eu vou estar fazendo com o maior prazer do mundo pra vocês. Tá bom, gente? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.